E aí galera, ó, agora vamos entrar na área legal aqui, ó, construção antiga aqui, ó, lá da época da república, como é que era feita as construções antigamente. Olha a doideira, galera. Tudo de tesourinho. Ó. Ai, me dá até nervoso. É uma coisa que foi feita pra durar a vida toda. Os pisos são tudo de madeira, a página da prefeitura de cima aí, ó, vocês podem ver. Olha a doideira, galera, ó. Foi algo que foi feito aí pra durar a vida toda, zeração até zeração. Olha só. Caraca, galera, ó. Olha que maneiro. Como é que é? É túnel atrás de túnel. Ó. Aí, galera, como é que é? Seio de morcego. Área bem quente. E úmido. Você anda tudinho. Ó. Maneiro. Vou voltar aqui. Vamos sair aí. Vamos sair aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.